Mora num beco de alfama Que é a mais alta da alfama E que o som primeiro enfama Quando acorda à madrugada Quando acorda à madrugada Mora num beco de alfama Que é a mais alta da alfama Nem mesmo na madrugada Ninguém compete com ele Ninguém compete com ele Que do alto da janela Tão cedo veio a Lisboa Tão cedo veio a Lisboa E a sua coxa amarela Fazem o vejo a madrugada Madrugada não por rua Madrugada é mais do que ela Madrugada é mais do que ela E a sua coxa amarela Fazem o vejo a madrugada Mora num beco de alfama Mora num beco de alfama E chama-lhe a madrugada E chama-lhe a madrugada São raios de luz do irado Os ferros da sua cama Os ferros da sua cama E a sua coxa amarela A brilhar sobre Lisboa E é como a estátua de crua Que era um dia a carabela Que era um dia a carabela E a sua coxa amarela A brilhar sobre Lisboa E é como a estátua de crua Que era um dia a carabela E a sua coxa amarela A brilhar sobre Lisboa E a sua coxa amarela E a sua coxa amarela E a sua coxa amarela A brilhar sobre Lisboa E a sua coxa amarela E a sua coxa amarela